Motivos para você ter um fit uno hoje mesmo, então você que está querendo comprar um, vou te dar aquele empurrãozinho, então sem enrolação, bora para o vídeo O primeiro motivo é porque ele anda pra caramba, é o terror dos carros, e eu não estou falando de carros comuns, populares não, e sim dos esportivos Quem nunca viu o Unão dando pau em Camaro e entre outros carros de luxo? Se você nunca viu, dá uma olhada agora E como você pode perceber, ainda faltou um item indispensável, ele estava sem a escada em cima, se ele estivesse, meu amigo, a humilhação para esses carros esportivos seria ainda maior Segundo motivo é que ele é um trator disfarçado de compacto, você fica comprando aí caminhonetes, enquanto o Unão faz isso com umas picapes por aí E como o Teto, manhã não entra não, isso é a instrução de um profissional Doce, doce como mel Mas a verdade é que não dá pra você ficar comparando o Unão com outro carro, não foi a Fiat que desenvolveu o Uno, e sim o Uno que desenvolveu a Fiat E você tá ligado que o Unão não precisa de pista para andar, é a pista que precisa do Uno, e nesse caso aí, se o Uno estivesse com a escada, meu amigo, ele subia até de ré Outro motivo é porque esse garota, ele cabe em qualquer lugar, e se algum folgado estacionar bem colado em você e fica meio difícil de você sair da vaga É só você tá fazendo isso Música 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 E até o próximo vídeo